Olá a todos, eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais uns dias de bricolagem. Desde a passada sexta-feira e até ao dia de hoje, domingo, temos tido animações de workshops, bricolas, demonstrações de produtos, repair café, o motivo pelo qual estamos aqui hoje, mas já lá vamos, e também temos momentos intimistas com Ana Moraes Cazulo, Joana Laranjeira Oda Joana, a Joana Bianchi e a Catarina Braz, design por acaso. Para hoje, como eu dizia, temos um repair café, uma novidade nos dias de bricolagem, com o tema Repare a Minha Cadeira Estragada. Em representação do repair café Lisboa, temos o Rafael. Olá Rafael, bom dia, obrigado que has aceito o nosso convite. Peço que nos apresentes quem tu trazeste contigo. Ok, o repair café conta sempre com várias voluntárias, hoje temos aqui o Carlo e temos o Miguel. Sejam bem-vindos. Obrigado. Antes de começarmos, portanto, eu pedi-te que tu explicasses o que é que é na realidade o repair café, porque é um conceito que ainda não está muito familiarizado com a maior parte das pessoas. Ok, embora nós já tínhamos aberto quase o primeiro repair café há quase quatro anos, o conceito foi um conceito que veio da Holanda, foi feito por uma holandesa, e o que é que é o repair café? É um sítio onde as pessoas podem juntar, tomar o seu café e ao mesmo tempo conviverem e ensinarem, os voluntários ensinarem quem tem objetos estragados, como os reparar. Portanto, a ideia do café vem através da informalidade, um bocadinho. É um conceito descontraído. É, um conceito descontraído. Os voluntários não são necessariamente profissionais, nós temos profissionais, mas também temos voluntários que não são profissionais, e hoje, por exemplo, nenhum dos voluntários é profissional, embora eles depois podem contar um bocadinho mais a história deles, o interesse deles sobre o assunto. Mas todos eles conseguem sempre transmitir mais do que quem vem trazer o objeto sabe. Mas isto assenta numa ideia base, não é? Isso assenta nessa ideia base. Nós não estamos, obviamente, ligados diretamente a esse repair café. Os repair café apareceram já há mais de dez anos, como disse, na Holanda, e foram espalhando pelo mundo. Nós, eu e a Lindsay Wilson, fizemos o primeiro em Portugal, em finais de, no verão de 2016. Portanto, estamos basicamente com quatro anos. E a ideia apareceu no Fab Lab Lisboa, que é um espaço que tem muitas pessoas que gostam de fazer este tipo de coisas. Portanto, foi fácil começarmos lá. Foi arranjarmos logo, arranjarmos logo de início, alguns voluntários. E depois temos uma rede grande de pessoas que interagem connosco e os repair café também, ao atrair pessoas interessadas, muitas vezes nós temos pessoas que se voluntariam no dia em que vão lá, num dia que estamos a reparar, eles vêm, gostam do conceito e ficam connosco. Portanto, aqui a ideia base é reparar, não é? É reparar e ensinar. É exatamente, claro. Exatamente. Reutilizar. O que nós assentamos no princípio é reutilizar. Reutilizar, ou seja, nós estamos ligados à economia circular portugal, ou circular economy portugal, e a ideia é fazermos um dos três R's, já o reciclar, a economia circular, basicamente é uma economia que se assenta nos três R's, e os três R's são reciclar, reutilizar e reparar. Nós estamos aqui por esse R, recuperar, e às vezes também fazemos reutilizar. Às vezes alguns objetos acabam por não ser usados, ou são tão destruídos, nós utilizamos depois para, reutilizamos em reparações, noutras reparações. Ontem, por exemplo, foi o caso. Hoje, não vai ser exatamente esse, vamos reparar uma cadeira, que nós vamos fazer aqui um bocadinho de roleplay, ou seja, geralmente, num Repair Café, nós temos o voluntário reparador e temos a pessoa que traz o objeto. Ambos são voluntários, mas na realidade o Miguel vai fazer o papel de trazer uma cadeira, que se estragou, e o Carlos vai fazer o papel de ensinar ou de estar a ajudar a repará-la. Porque o conceito do Repair Café é, nós não reparamos sem a interação de quem a trouxe, nós vamos passar o conhecimento, vamos ensinar como é que se repara, é o seu objetivo. Descontraído, também temos voluntários que voluntariam o café, dão-lhe café, dão-lhe umas bolachinhas. Olha, aproveita, deixa, já que falamos em café, pedi a nossa produção quando tiver um café, já que é um café de café. Peço que, por questões de segurança, tiram o vosso café. Ok. Este é o meu, tem o seu. Ele terá um cafezinho? Isto é um café reparado, portanto. É um café reparado. Ok, se calhar. Obrigado. E... Ok, então, Miguel, se calhar faz uma introdução, o que é que se passa aí com esta cadeira? Bom, é uma cadeira que já levou de alguma reparação, no entanto, está a ceder ainda nesta zona, em que já foi colada, portanto, acho que a ideia seria retirar a cola, ainda existente e que tem de ser removida, e voltar a colar a peça principal, que será esta, e as peças mais secundárias, mas do puzzle, que são alguns bocadinhos que surgiram também, quando esta se partiu da última vez. Então, tudo se aproveita, tudo se aproveita para o acabamento ficar perfeito, ou quase. Pronto, o que nós vamos tentar fazer, no fundo, é criar um giga, ou um sistema para fixar todas as peças, vamos tentar utilizar uma técnica muito pouco invasiva, usando muito cola de madeira, e de forma a tornar as coisas quase como transparentes, como de menos que se consiga ver que houve uma reparação. a cola. Existem alguns passos a fazer, tal como o Miguel disse, vamos ter que retirar a cola, e vamos tentar tirar aqui a maior parte da cola, vamos ver se todas as peças se encaixam, em alguns casos temos que fabricar a peça, neste caso não vamos fazer isso, porque temos as peças todas, não se perdeu nada, vamos tentar dar alguma visibilidade. mesmo isso, é não arranjar outras soluções, não é? É aproveitar aquilo que temos. Sim, 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 quando já não se consegue reparar, temos que fazer uma peça nova, só que neste momento temos as peças todas, conseguimos tentar reparar, vamos conseguir fazer isso. O que se passa com estas coisas é que a cola, é uma cola que demora bastante tempo a colar, portanto temos que garantir, primeiro, que está tudo bem feito, que está tudo bem limpinho, e depois mostrar como é que se coloca a cola e como é que se faz a reparação. Adicionalmente, vamos também tentar, se calhar, fazer alguma renovação, portanto ela tem um verniz, um acabamento que já está, já levou algum tempo, já tem algum tempo, já temos algum verniz que já está queimado pelo sol, e vamos aplicar um produto que é esse renovador, que é este que está aqui, que basicamente vai dar, vai devolver algum brilho à cadeira. Para dar um aspecto novo à cadeira. Sim, 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 portanto, tradicionalmente o renovador fazia-se com petróleo branco, uma mistura de petróleo branco com outro material, mas neste momento já temos estas soluções, que já está tudo preparado. Hoje em dia são bem mais práticas. É muito mais prático, sim, e vamos demonstrar como é que fazemos, utilizando exatamente a palhadaço para preparar a aplicação. Pronto, e basicamente é isso. E qualquer peça que a pessoa tenha em casa pode ser reparada, não é? Não tem necessariamente ser um objeto em madeira, pode ser qualquer coisa que nós tenhamos em casa. Sim, sim, sim. Eu quando, o engraçado é que… Mas depende também do grau de dificuldade. É, depende do grau de dificuldade e depois se vale a pena ou não. Eu só tenho que avaliar conforme vai tentando, mas acho que tentar é o mínimo, se não tentarmos, quer dizer, não é garantido. Eu queria acrescentando, o Carlos no Repair Café até repara mais objetos de eletrónica do que cadeiras, mas o Carlos fez um curso e continua muito interessado na mercenaria e, enfim, sabe-me, bastantes técnicas de mercenaria. Então, montou-se também a outra parte do Repair Café, porque no Repair Café nós preparamos desde brinquedos, a roupa, eletrodomésticos e, obviamente, também objetos de carpintaria e de mercenaria. Portanto, o Carlos, no fundo, faz uma transição quase da parte eletrónica. O Miguel também é multifunções, o Miguel também faz um pouco de tudo. Qualquer coisa é reparada no repair Café. Estas não sejam coisas muito grandes, frigoríficos, máquinas de lavar, essas não, são muito grandes, mas são coisas mais práticas. Exatamente. Então, o que acontece realmente é que isto acaba por se tornar um bichinho e as pessoas percebem que podem reparar. Eu próprio tenho um inspirador que já serviram uma série de vezes, mas que já tentei até inclusive dizer, pronto, já chega. Mas não, a mulher diz-me, tens que reparar. E os meus filhos também dizem que têm reparar e eu acabo sempre de reparar e a verdade é que este aspirador já lá vive há muitos anos. Portanto, com estas reparações constantes, que são normais, mas que se não as fizesse, já estavam no lixo e já não cumpria a economia circular. E tudo isto também nos permite poupar recursos, não é? A ideia é procurarmos recursos, cada objeto onde estamos fora é um objeto novo que não é feito, não é a energia que é feita, não há energia para reciclar, não há sujidade. Portanto, acabamos muitas vezes mais com os objetos de eletrónica, neste caso a madeira, enfim, é reciclável, é um objeto sustentável em particular, mas muitas vezes há móveis que não são madeira, são de plástico e nós também os colamos e também os arranjamos. São só resíduos também. Exatamente, são só resíduos. Ou seja, a ideia é que se nós conseguirmos recuperá-los e eventualmente às vezes reutilizarmos peças de outros que já por alguma razão já estão realmente condenados, estamos realmente a cumprir a nossa missão. Tem o ganho da nossa equipe ambiental. Exatamente, sim. E evita danos... Sim, sim, é exatamente o nosso objetivo. Exatamente. Todos os voluntários têm uma consciência ecológica no Repair Café e essa parte um dos atores. também é uma ideia base do Repair Café. Eu acho que agora se calhar podemos partir para a operação e para... Exatamente. Vamos ir. Vamos a hora. Vai explicando, vais fazendo, vais ver o café já agora. Estão a estar a avisar. Estão a bastante. Já vejo o teu. Já vejo o teu. Estás-me. Estão a ver. Vou aproveitar também para ver. Ok. Eventualmente também podemos mostrar depois que ferramenta devemos usar, não é? Eu vou retirar aqui. Sim. Mas ao mesmo tempo vais usando, se calhar. Para ser mais simples. Para ser dinâmico. O que eu sugerei agora, Miguel, era para me ajudar-te aqui também a fazer a primeira... Temos duas fases. Temos uma fase de limpeza da cola. Depois temos outra fase de estabilização. E então, porque eu começava por pedir... Acho que tu podes mostrar para a cama. Sim. Eu não sei se é possível ver. Mas aqui ainda tem resíduos de cola. São estas partes amarelas. Sim, sim. Podes mostrar para a cama. E é necessário remover estes resíduos de cola, não é? É, é necessário remover estes resíduos de cola. Neste caso, o que eu vou utilizar, ou o que o Miguel vai utilizar, é esta ferramenta que está super afiada. Portanto, antes de tudo, preciso ter cuidado... Temos que ter alguma atenção, não é? Algum lugar. Sim. Mas vamos tentar tirar a cola com o máximo de cuidado. Sem estragar a madeira, não é? Sem estragar a madeira. Vocês podem sentar, se quiserem, a fazer este trabalho, se calhar é mais fácil. Sim. Tenho os bancos disponíveis, se quiserem utilizar. Sim, Miguel, se não queres sentar aí... Quero, queres. Depois põe o banquinho. Pronto, então vamos aqui para os bancos. Tem como mais confortável. Sim. Talvez um bocadinho para o lado. Ok. E também se pode usar... Vens mais para aqui. Não, não, calma. O ideal é vocês estarem mais para o lado do para cá. Também se pode usar... Sim. O XR. O XR. O que é que queres... E depois, o que é que vamos fazer? Esta peça que está aqui, que é deste lado... Por acaso, esta devia ser o que nós devíamos fazer já. Devemos pôr já um bocadinho de cola. Para começar a secagem. Para começar a secagem. E temos que fazer força. Portanto, a madeira cola com pressão. Perfeito. Esta é a cola rápida? Não sei se... Sim, sim, isso é ótimo. Sim, sim. Isso é ótimo. É o que eu costumo usar. Dura duas horas a secar. O mínimo. Até que podemos começar a desapertar. Pronto. Eu confesso que... Já temos aqui uma... As indicações para uma reparação. Depois vamos tentar disfarçá-la. Da presa que é preciso estar acortado pelo... Agora, o que eu tentava fazer neste caso aqui... Neste caso não preciso mais. Era colocar aqui uma cola e tentar fixar. Com uma pedrinha de sal. Para fixar. Já viste que há aqui uma... Por exemplo, há aqui uma zona que nós não vamos conseguir... Não vamos conseguir reparar com a madeira original. Portanto, o que vamos usar é... Vocês têm aqui um preenchedor, acho eu. Acho que é... Esta pasta para madeira. Sim, como para madeira. Que nós vamos colocar nesta zona. E ela acaba por ser como aquelas pastas que se mete nos carros ou mesmo nas paredes. Acaba por esconder. Depois dá-se a cor, se quisermos. Sim. É semelhante a... Mas no fundo está a ensinar a um biquão. É, está com aquelas paredes, mas aplicado na madeira. Sim, sim. Pronto. Portanto... Essa é a reparação. Vocês fazem essa simulação de um ao outro. Exato. Deixa eu ver se já tens... Pronto. Agora tens que pensar também. Tens que pensar na maneira como vamos estabelecer isso. Esta... Isto é bom. Esta vou agarrar. E entretanto... Vou avançando com... Isto com 10 minutos que é o melhor é estar mesmo a segurar. Porque esta... Este ângulo, não é? Sim. Este ângulo... Assim ser o melhor. Este alinhamento é melhor estar a segurar mesmo. Ou então... Criar uma peça aqui e outra que prendesse por cima. Ou seja, o problema é que isto... Se não é que temos superfície redonda aqui. É redonda e redonda. Não temos maneira de conseguir fixar. Se calhar vens para este lado então para poder pegar neste lado. Será agora? Vocês vão trocar. Se calhar. Se calhar. Se calhar. Se calhar. Se calhar um bocadinho mais para lá. Para nós movimentarmos um pouco mais. Se calhar. Se calhar. Se calhar. Se calhar. É muito mais aplicável. Ser mais clara à micro camerasiva. Mas de qualquer maneira é mais simples usarmos umas blusas. E de preferência. Não chercher? de preferência, para se terminar dos trabalhos, é preferível usá-lo. Isto não é necessário, mas quando os pais de segurança, para o Miguel não ficar com a cola nas mãos, é mais fácil isso. Primeiro, Miguel, o que é que estiveste a ver? Verificaste completamente se batia certo, não é? Exatamente, se estava do seu lado certo. Muitas vezes a gente engana-se e panula a cola do lado errado e não é somada claro. Ver alguma impureza que possa existir, alguma serradura ou se tentar limpar, para a cola fixar bem. E avançar para isso, para a reparação. E as pessoas quando se enviam ao Repair Café, ela não qualquer tipo de objeto? É assim, como é que funciona o Repair Café? Nós, ao início, não sequer tínhamos marcações. Bem, agora por causa do Covid, isto é um bocadinho diferente. Ah, funciona com o sistema de marcação. Funcionamos porque, pelo menos, o que realizamos em Lisboa, já fazemos por marcação. Porque temos de fazer um filtro. É um aspecto positivo, então? É um aspecto positivo, sim. Nós temos muitas pessoas a quererem reparar. E agora ficamos mais organizados também. É, ficamos mais organizados, temos um formulário que as pessoas preenchem, dizem qual é que é o objeto que vão trazer. Nós, depois, fazemos um mate entre os voluntários que temos para essa sessão e dos objetos. Porque, por exemplo, pode haver muitas reparações, por exemplo, de carpintaria. E só temos, por exemplo, o Miguel e o Mário. E o Carlos, o que é que acontece? Não vamos conseguir reparar tantas coisas, não é? Portanto, imagino que temos seis ou sete pessoas a trazerem cadeiras. Não é possível. Mas tem muitos voluntários isto no início. Temos muitos voluntários, mas, por exemplo, de carpintaria temos menos. Temos menos voluntários de carpintaria do que temos no eletrónico. É, é. Por setores, diríamos assim. Por setores, exatamente. Há uns que são versáteis, não é? Portanto, o Miguel como o Carlos fazem as duas coisas. Ou seja, se houver uma cadeira ou qualquer coisa, vão ser eles a reparar isto. Porque, depois, há outros que não sabem, não percebem nada disto. Mas, por vezes, também, se calhar chegam direcionados para um setor e depois acabam por ficar para o outro. Não, não, sim, sim. Aliás, há muitas pessoas que vão reparar as coisas e depois ficam voluntárias. Gostaram tanto, começam a procurar e dizem, ah, para o próximo posso vir como voluntário? Podes, podes. Porque as pessoas juntam um voluntário e aprendes mais um bocadinho. Atenção, não é? Isso é um aspecto muito positivo. Exatamente. Exatamente. Portanto, nós temos pessoas que, naturalmente, se propõem como voluntárias. Mandam um e-mail. Nós temos mesmo um formulário para quem se quer candidatar a voluntário. Geralmente, a obrigação é vir uma vez por mês a um evento. Basicamente é isso. E nós perguntamos se eles estão disponíveis e o que é que sabem. Venham fazer um teste dos Repairs Café. Nós não vamos pôr muita coisa nesse primeiro evento. Só para podes estarmos, não é? Se correr bem, perfeito. Passou a ser um voluntário do Repair Café. É pela hora de funcionamento. Está sempre a pé? Não, não, não. Nós fazemos um evento mensal. Mas podes tirar também um bocadinho de água. Podemos, se calhar... Sim, sim. É? Não, não, não. Isto era para limpar aqui. Não, não, não. Está perfeito. Se não, temos que limpar algo, não é? Exatamente. Mas, pronto. Em relação ao horário? É assim. O Repair Café funciona em um evento mensal. Ou seja, os voluntários são voluntários. Todos trabalham. Quase todos. Nem todos, mas pronto. Geralmente, fazemos ao fim de semana. A ideia é fazermos um sábado, uma vez por mês. Às vezes, temos pequenos eventos. Somos convidados para ir. Fazemos os chamados Mini Repair Cafés. Sim. Era para ser um Mini Repair Café. Agora, por causa do Covid, estamos a fazer uma sessão mais pequenina ainda, não é? Uma sessão streaming. Mas, temos muitos convites para irmos demonstrar a ideia a outros sítios. Se nós, sempre possível, estivemos disponíveis. Tentamos ajudar, tentamos ir. Para criar o fichinho. É, para criar o fichinho. Ou seja, nós realmente começámos em Lisboa, mas já começou a haver uns no Porto. Já começaram a haver uns no Lentejo. E, pronto. A ideia é passar este... É nós continuarmos outros com este espírito, não é? Portanto, da reparação. Aquele conceito já se está alaranhado. Sim, 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 sim. É um sucesso, então. Não, sim, sim. Isto tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso. Mas, pronto. Nós temos todos, ou quase todos, como eu estava a dizer... Tem a vida pessoal. Tem a nossa vida pessoal. E nem toda a gente tem um sábado disponível para isto. Uma tarde de sábado. É isso que eu ia perguntar. É um sábado, então? É, geralmente é os sábados à tarde. Não temos exatamente sábado fixo, mas geralmente é uma vez por mês. Agora estamos a ver como é que vamos retomar. Como é que vamos retomar? Fizemos agora um mini edição. E as pessoas sabem qual é que é o sábado? Ah, exatamente. Como é que sabem? O ideal é chegarem à nossa página do Facebook. Temos uma página que é o Repair Café Lisboa. Onde você vive com o nome do vosso trabalho, não é? Exatamente. Onde nós publicamos os nossos eventos. Este evento é um evento do Le Roi, mas nós vamos depois pôr lá. Os links, claro, o que é que vamos fazendo. Mas os eventos maiores, nós geralmente, como sempre, aqueles em que todos podem se inscrever, são sempre publicados no Facebook. Portanto, as pessoas se... Exatamente. Nos seguirem, são avisados como é que vai ser a próxima. E depois, quando é anunciado o evento, temos lá um link, uma ficha de inscrição, tanto para quem se quer candidatar para voluntariado como quem quer trazer um objeto para ser reparado. Portanto, temos esses dois formulários, mas geralmente o mais preenchido é de quem quer trazer uma coisa para reparar. Segundo. A vossa página também já foi anunciada no... Ah, perfeito. Na nossa página do Romerland. Ok. Muito bem. E pronto, agora eu vou... E depois, eu perguntava-te... A pessoa, portanto, ao saber do conhecimento desse sábado, portanto, a pessoa depois leva aquilo que pretende reparar... Exatamente. A pessoa inscreve-se e aparece lá. Se não tiveres a vaga... Ah, requer mais que uma pré-inscrição, portanto... É, tem uma pré-inscrição e depois nós unidades. Pessoas inscrevem-se e depois nós demos. Bem, vamos demorar agora três ou quatro dias a confirmar, porque nós temos realmente que encaixar as reparações nos nossos voluntários, não é? Com os saberes de cada um. Claro, então... Exatamente. Imaginamos que temos que os voluntários... Aquilo que a pessoa leva para que seja o voluntário para poder reparar. Exatamente. Imagina, por exemplo, temos que os voluntários e só temos um voluntário de costura, ou uma voluntária de costura, e aparecem lá dez peças de costura. Nós vamos ter que dizer, por ordem, os últimos a inscreveres vamos dizer, olha, bem, penso que não vamos conseguir. Se quiserem aparecer, apareçam, mas ficam sempre como suplentes. Pronto, porque cada slot, ou cada... Geralmente o reparação demora três horas, e basicamente cada voluntário tem três reparações. Exatamente. Mas, por exemplo, às vezes a costura é mais rápida. Mas acontecem várias reparações em simultâneo. Sim, sim, sim. Por exemplo, todo este da costura, ou por exemplo... Não, não, se tivermos 15 voluntários são 15 reparações em simultâneo. E depois mais outras 15 e mais outras 15. Por exemplo, uma sessão com 15 voluntários tem 45 reparações. Quer dizer, algumas não vão voltar. Então uma sessão de três horas dá para 15 voluntários? Sim, sim. Dava. Agora, com as restrições de espaço, vamos fazer apenas pequenas mini-involuções até isto voltar. Mas o normal era entretermos entre 12 e 15 minutos para cada sessão. Ok. Vamos então... O que é que vocês estão mesmo a fazer? Quanto é lá? Estamos a preparar. As peças estavam soltas. Portanto, isto é uma cola rápida, não é? Portanto, vocês estão aqui a fazer pressão durante um bocadinho. Eu penso que depois as podemos largar, não é? Sim. Quando... Às vezes fazemos aqui umas... Como é que eu ia dizer? A cola de madeira deve ser usada... A madeira deve ser colada só com cola de madeira. Mas às vezes temos que fazer aqui alguma batota. Então usamos a Supercola 3 só para fixar as coisas lá no sítio. Usamos, usamos? A Supercola 3, cienocrilato. Cienocrilato ou em coisas pequeninas, não é? Para coisas pequeninas, para pequenas peças. Onde também é muito difícil se avasar a madeira. Às vezes utilizamos isso. O problema dessa cola é que seca a madeira e fica ali com... com algum... com um branco. Não tem que ser despado, não é? É complicado. Sim. Esta cola é transparente. Portanto, quando ela seca, ela fica transparente. E depois é fácil trabalhá-la. É fácil remover também, enquanto úmida? O que se pretende é que fique transparente, não é? O importante é que fique... é que nem sequer seveja. Desaparece, não é? Desaparece. Esta cola fica mesmo... desaparece completamente. Eu posso trabalhar facilmente. E raspa-se... Desaparece, não é? Desaparece, não é? Era a luva, você fica a luva coada lá. Carlinho... Carlinho... E aí, desse lado, podes só explicar... É que tens os dois sistemas diferentes, não é? Sim. Tens aqui duas abordagens, olha porque os teus óculos, se calhar melhor pôres ao lado. Não. Não, está bom assim. É para te mostrar para a câmera, se calhar. Tens que atombar um bocadinho. Sim. Esta madeira clássica, esta cadeira clássica, tem estas costas todas empinadas ou curvas. Curvas, não é? Sim. Portanto, o desafio desta cadeira, neste caso, é mesmo isso. É colar uma coisa até torta, mas direita. Colar direita, uma coisa torta. Sim. Portanto, o que nós vamos fazer... Eu nunca sei exatamente qual é a solução que vou utilizar até a utilizar. Mas, no fundo, cada reparação é um desafio, não é? Cada reparação é um desafio, sim. O Repair Café, para mim, também não é só ensinado aos outros. Também é um divertimento ficar por me divertir a fazer estas coisas. Nós vamos tentar criar aqui um jit, ou uma coisa para segurar as duas peças, para poder fazer força. Eu tenho... Quer dizer, umas madeirinhas... Tipicamente, quando seguro, todas as coisas deste género. São grampos, que permitem manter força. Pelo menos este é o meu objetivo, é tentar conseguir fazer força com estes grampos. Mas, se não conseguir, vou utilizar uma série de cordas. Olha, já agora aproveito para perguntar. Os materiais e as ferramentas vocês têm disponíveis, ou é a própria pessoa que quer ver se é o objeto reparado que leva? Nós temos disponíveis, sim. Porque há ferramentas que o cliente, vamos dizer assim, a pessoa que vai lá não sabe o que precisa. E nós próprios também temos ferramentas que nós gostamos de pesar com mais a miúde. Afecçoamos-nos a elas. Sim, claro. Temos uma situação mais confortável. Mas, por exemplo, há sempre... Há sempre... Muitas vezes nós fazemos o Repair Café no Fablo à Lisboa e nós já temos algumas ferramentas lá. O próprio Repair Café, por exemplo, se for feito noutro sítio, às vezes faltam algumas ferramentas. Portanto, são... Há vezes temos que as inventar. Temos que nos desinvencilhar o que temos. Mas há sempre... É sempre possível almojar um bocadinho melhor. Essa também deve ser uma pergunta que as pessoas colocam quando vão fazer a marcação, não é? Como tudo bem. Isto deve ser também uma pergunta que as pessoas colocam quando fazem a sua marcação. Eles geralmente... A ideia que têm é que nós chegamos lá com as coisas e elas ficam totalmente arranjadas. E depois quando chegam nós explicamos. Espera, vocês vão aprender como é que são as paradas. E há uma parte, por exemplo, na parte da crepintaria, vocês vão levar para casa. Eventualmente, uns gramas. Só vão nos deixar aqui. Só vem a levantar no outro dia. Já aconteceu o contrário. Agora o inverso da situação. Já aconteceu uma coisa que não seja capaz de... Já, já aconteceu. Já aconteceu. Portanto, bem, em crepintaria não é tanto o caso. Quase sempre conseguimos reparar. Sim, é mais fácil. Normalmente, esteja completamente em fonex. Numa fase habitual e vai demorar dias a reparar. Mas, por exemplo, mais na parte de eletrodoméstica, às vezes há coisas que têm, por exemplo, um motor totalmente queimado. São situações mais específicas. São muito específicas. Mas, aí, nós dizemos, bem, se quiser trocar o motor, pode trocá-lo. Faz desta maneira. Mas, a reparação já... De qualquer das formas, há sempre um aconselhamento para essa parte. Não, não. Sempre. Essa parte sempre, a procuramos sempre. E, da parte voluntária, há sempre uma parte pedagógica. Fomos sempre a explicar como é que é a melhor maneira de ultrapassar aquilo, ou onde arranjar as peças, ou onde arranjar as ferramentas. E, muitas vezes, as pessoas vão lá reparar uma cadeira, mas, depois, elas têm mais duas em casa. E, a ideia é, eles conseguirem reparar as que estão em casa. Então, saber ter a mínima ferramenteca em casa, o que é que é preciso, se é preciso um furmão, se é preciso grampos, o que é que eles precisam. Muitas vezes, os voluntários dizem o que é que é preciso. O material mínimo. Por exemplo, hoje, o Carlos estava a mostrar aqui um reconhecedor de madeira. Em princípio, não tem isto, mas pode chegar a um espaço como este são dos anos hoje e arranjar isto, não é? Pode também fazer umas misturas, não é? Como o Carlos estava a dizer, que é mais específico de merceneiro. Mas, hoje em dia, já há soluções, como colas, vernizes, ceras, que poupam muito o trabalho. Neste momento, eu penso que o Carlos está a fazer uma remoção mecânica. Nós podemos fazer dois tipos de remoção de materiais. A mecânica e a, enfim, química, não é? Ou dissolventes, não é? O ideal é nós conseguirmos, mecanicamente, tirar as coisas. Ou seja, não estarmos a usar, novamente, produtos que, às vezes, são um bocado agressivos para a natureza. Cá está, a questão ambiental. Exatamente. Novamente, a questão ambiental, não é? Quanto menos usar, melhor. Porque é esse o processo antigo, não é? Muitas vezes, sobre as próprias madeiras, são utilizadas, imaginemos, ponturas. Aquelas, sim, já requerem, não tirar mecanicamente, mas tem que, realmente, termos um cliente ou qualquer coisa assim. Portanto, nós tentamos, mas não somos... Portanto, isto tem esse cuidado. Sim, sim, sim. Procuramos sempre, de alguma maneira, conseguirmos fazer isto da melhor maneira, da maneira mais sustentável. Esta cadeira... Eu acho que importa também dizer que o que nós fazemos aqui são coisas que nós conseguimos fazer no dia-a-dia. Exatamente. Mas... Exatamente. Há coisas que convém ir a um profissional para fazer. Portanto, coisas mais... Em que temos uma cadeira que está... Em que a palhinha está estragada, por exemplo. A palhinha, eu não consigo reparar e não acredito que haja muita gente que eu consiga fazer sem tempo. Sim, aí já é uma situação mais específica. Exatamente. Portanto, aí deve-se mesmo procurar um profissional que irá fazer um trabalho com muito melhores condições do que nós. E o que nós estamos aqui a fazer, realmente, é prolongar a vida dos produtos. Mas não é uma solução, se calhar, que um profissional tomaria. Porque, se calhar, um profissional diga, não, nós vamos colar ou fazer uma peça mau. E até, muito provavelmente, a peça que é reparada pode voltar a ser reparada, não é? Sim, 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 sim. Exatamente. É normal isso acontecer. O pessoal tenta reparar até os limites das suas capacidades. Mas, se não conseguir, aconselho a ir procurar um profissional. Porque nós não estamos aqui a tentar tirar o trabalho... Claro. Dessas pessoas. Nós estamos simplesmente a dizer, antes de estar fora, pensem no que é que... Exatamente. Isso é também comum. Dando assim um exemplo muito absurdo que nos apareceu. Apareceu uma vez uma televisão com um ecrã partido. Nós não vamos poder colar o ecrã, não é? E não temos lá ecrãs para substituição. E, realmente, nós, desculpa, precisa vir um profissional trocar o ecrã porque nós não reparamos isto. Portanto, há limites na reparação. Sim, sim. Mas, por exemplo, o que estava a dizer, por exemplo, esta da palhinha, não haveria tempo no hipercafé. Embora, curiosamente, no hipercafé, o Carlinho ainda não é nosso voluntário, nós ensinamos como fazer palhinha. Por acaso, há um colércio que hoje em dia ensina como fazer palhinha e ele aprendeu connosco. Então, não falta quase nada, está quase tudo. É, é, é. Portanto, mas pronto, não é o habitual fazermos isso. Miguel, estás a, mecanicamente, agora vais, já colaste isto, explica lá o que é que estás a fazer. Estou a tentar remover a cola antiga que está aqui colocada para abrir um bocadinho de espaço também para entrar. Isto é um encaixe mais esfémio e, portanto, abrir espaço para conseguir fazer o encaixe funcionar melhor e levar com a cola. E expor mais a madeira também à cola. Expor a madeira à cola. Portanto, no fundo, quanto menos cola ainda tiver, mais vai colar na madeira, não é? Que é o objetivo. Exatamente. E, se reparares, o Miguel já tem aqui a peça que ainda está ali com o dedo, que é a peça que esteve a colar, de alguma maneira. Portanto, às vezes isto, a ordem tem a ver com a lógica. Neste caso, para tirar a cola que está ali, fazia mais sentido ter este para se perceber como é que a peça vai toda entrar. Ok? Penso que é mais ou menos isso, não é, Miguel? Não é? Pronto. Carlos, o que é que estás a fazer? Conta lá. Enquanto ele está ali a fazer esta parte, estou a passar aqui um bocado de... Estás a aplicar o restaurador, não é? Sim, estou a aplicar o restaurador. Pronto. Eu devia-te ter mostrado antes e depois, mas se calhar é mais fácil assim. Vira só com a traca. Exatamente. Até podes pôr vertical, se quiseres. Ou tombada, eventualmente. A 45º. Por exemplo, aqui nestas zonas que estão mais queimadas, estou a utilizar aqui um bocado de palha de aço. Palha de aço. Estou aqui a colocar um bocadinho de restaurador. Esta é quase landaço, não é? Sim, landaço. Ou seja, é aquela palha de aço que é muito fininha. Sim, mais fina. É, chamamos muitas vezes de landaço. Pronto. E esta zona aqui? Estou simplesmente a passar com a palha de aço. E o que é que acontece quando fazes isso? Explica lá. O verniz que está cá, com este restaurador, acaba por se derreter um bocadinho. Tira a camada que está queimada. Vai devolver o aspecto novo. Vai, vai, vai. Neste caso aqui não está muito mal, portanto, rapidamente se vai notar uma diferença. Que acho que já é visível entre esta e esta. Sim, sim, sim. Quer dizer, levantar um bocadinho para se ver? Sim. Para a câmara que está também. Sim, é, a diferença é muito claro. Sim. Portanto, a palha de aço é, no fundo, para tirar a camada que está queimada. Portanto, vai eliminar a camada de verniz. Que está por cima e que está queimada. E há algumas sujidades que também ficam, às vezes, agarradas. Sim. Às vezes, as coisas vão ficando agarradas. Exatamente. Oh, Carlos, essa cadeira, se calhar, não tem bicho. Às vezes, há cadeiras com bicho. Se calhar podemos falar sobre isso. Ou não? A chamada... Carunço. Carunço, sim. Existem... Quando temos carunço, existem várias formas de eliminar. Mas aí há a necessidade de fazer o tratamento de carunço, não é? Exatamente. Sim, sim. Por exemplo, a forma mais correta é pegar na peça e levar para um expurgo. Existe um expurgo, por exemplo, aqui em Sacavém. Se procurarem por expurgo em Sacavém, vão encontrar. Eles têm câmaras próprias onde se colocam a peça toda lá dentro, que eu fico durante a noite numa atmosfera que mata tudo o que está lá dentro, todos os bichos. E aí está resolvido... Então, nesse único processo é eliminado completamente? É. Aí nesse processo é eliminado completamente. Depois da peça estar terminada, podemos dar-lhe um tratamento antifungo ou anti-carunço. Para não voltar a ter outra vez? Sim. Por outro lado, também há pessoas que podem querer fazer em casa, não querem fazer esta coisa, então podem comprar um produto anti-carunço. Exatamente. 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 E colocar na peça em si, em alguns casos, eu aconselho a utilizar uma seringa com uma agulha para meter o produto, mesmo lá para dentro dos buraquinhos onde está o carunço. Como é que se vê com uma peça ter carunço? Normalmente o mais usual é que começa-se a ver um pózinho no chão, que é o carunço que está a voer, que está a tirar a madeira e realmente cria-se mesmo carunço no chão ou nas zonas, nota-se mesmo nisso. Para quem tem ouvido Tizi, como eu, eu consigo ouvê-los aqui mesmo. Eu também consigo ouvê-los. Portanto, já me aconteceu, ainda há tempo fiz uma peça de madeira, porque gosto de brincar um bocadinho, fazer peças de madeira, para o meu gosto pessoal. E aquele tinha sido um tronco que eu tinha salvo da lareira. Enquanto eu estive a trabalhar com a peça, não vi carunço nenhum, não vi buracos, não vi nada. Depois de ter a peça feita e já ter toda tratada, ter encerado, tinha ela ali mesmo ao lado da televisão onde eu tinha posto a peça e comecei a ouvir o carunço a trabalhar lá dentro. Portanto... Tive de levar ao espurgo. Tive de levar ao espurgo. Ela foi depurgada e resolveu-se o problema. Só que a questão... A tal recense que elimina de uma única vez. Exatamente. Naquele caso quis fazer exatamente isso. E o que se passa é que é uma regra que eu tentei ver que se conseguia passar por cima dela, mas é que toda a madeira que esteja na palareira, lenha, tem carunço. Toda tem bicho. Pode ter bicho, sem exceção. Tem algum cuidado. Eu falei do carunço por uma razão que tinha a ver basicamente com o seguinte. Quando fazemos uma reparação e a viabilidade de uma reparação ou não, muitas vezes há cadeiras que têm tanto carunço que a própria madeira já não sustenta o peso. Portanto, mesmo que nós eliminemos o bicho, já não vamos conseguir ter segurança. Ou seja, o bicho pode ser eliminado, mas a cadeira está toda minada, está cheia de túneis lá por dentro e aí vamos ter que substituir. Por exemplo, se o Carlos agora estivesse aqui a limpar o verniz e começasse a reparar que afinal este verniz tinha sido dado, mas por cima de uma coisa que tinha carunço e estava realmente já com muito pouca estabilidade, se calhar teríamos que substituir a perna, por exemplo, da cadeira ou fazer um entalhe ou fazer qualquer coisa, porque também se faz isso, não é, Carlos? Sim. Às vezes há peças que têm madeiras diferentes, dentro da própria peça, isso já me aconteceu a mim, em casa, cheio de carunço apenas numa das pernas de uma cadeira. Porquê? Porque essa cadeira, a dada altura, na história, partiu-se, fizeram uma nova perna e a perna é de uma madeira diferente. E as madeiras, que às vezes são mais atacáveis por carunço, e então essa, que era mais nova, apanhou carunço e as outras antigas mantinham-se boas. E então, repará-la, não passava por repará-la, passava por tirar outra vez aquela, fazer uma perna igual, num torneiro, neste caso num merceneiro, e aí sim, colocar outra vez a nova perna. Pronto, eu penso que às vezes é esta análise que se tem que fazer sempre. Esta peça aqui não existe também que é da casa. Exatamente. Exatamente. Achámos que se aplica a todos e ainda não é assim. Pronto, uma das coisas que devemos sempre fazer, quando estamos a fazer estas colagens, é verificar que isto tudo entra antes de fazer a parte, as colagens. Acho que já vamos para o colo e vamos fazer... Ok. Se calhar, Carlos, se calhar mostrarmos um bocadinho, virar para cá, talvez. Está bem, vou já. É que a câmara está de lado, se calhar virar mesmo para lá. Tombar assim um bocadinho legalmente. Vou mostrar também como é que ela ficou limpa, não é? Se calhar... Eu diria que tombares um bocadinho, Carlos. Se calhar era importante mostrar-te... Ah, mas tens de mostrar, Carlos, mesmo que faças isto assim, de maneira a percebermos o que estamos a fazer. Se calhar há aí mais um paninho. Claro, queres pôr deste lado? Talvez é preciso um paninho. Ah, não. Não, só deste. Só deste lado chega. Ok. É necessário um pano? É preciso pano? Não, mas há um pano. Não, isto chega. Isto chega? Ok. Agora vou precisar de fazer assim. Então, fica aqui deste lado. Mas vocês não querem encaixar. Ah, exato. Muito bem. Agora vou encaixar. Sim, eu tenho... Um maço? Tenho, tenho. Olha, aqui está a ir bem. Pôr cola... Fiz lubrificante. É? É. Seguras assim para ela não fugir. Isto é a ajuda que o cliente pode fazer. Exatamente. Ou seja, no Repair Café a ideia é quem está a reparar ter sempre o apoio de quem traz a caderno. Neste caso realmente seria imprescindível. O Carlos conseguiria fazer isto sozinho, mas com a ajuda de quem vem... Ah, sempre tem parte do princípio que a pessoa está a aprender... Os meus objetivos querem entender, não é? Exato. Portanto, mudamos um bocadinho esta interpretação e o conceito é de fazer junto. Mas tem que fazer para acontecer a mesma coisa? Sim, sim. Sim, mas há uma troca de conhecimento. Ou seja, passa-se de uns para os outros e, por exemplo, precisa haver esta interação. Muitas vezes entre o cliente nós não sabemos, às vezes, alguns pormenores. Neste é fácil de perceber. Mas, às vezes, por exemplo, num objeto elétrico nós não sabemos o que é que aconteceu. Mas há uma pessoa que dirige um perfeito. É uma pessoa que quer aprender como se faz uma reparação. Há pessoas que aparecem e pensam que nós vamos reparar assim sem mais nem menos. Às vezes ligam-nos e quando eu posso lá deixar o objeto... Não, não pode deixar. Vai ficar aqui connosco e a ideia é realmente essa. Esse aí está, não está? Às vezes há pessoas que não têm ideia. Há pessoas que não têm ideia. Há pessoas que não têm ideia. Embora nós expliquemos tudo na nossa página, às vezes a ideia não passa. As pessoas contam uma história, às vezes contam... Ah, olha, repararam isto? Foi uns tipos simpaticíssimos. Foi grátis e não sei o que mais. Foi fabuloso. Então aparece lá uma pessoa... Não, não é exatamente assim. Vai ter de estar a ajudar. As pessoas ficam, às vezes, apanhadas de surpresa, mas entram sempre no jogo. Não é? Portanto, acaba por ser sempre essa ideia. Claro, é fácil. É. Depois é engraçado porque às vezes... Como estava a dizer, as reparações são mais do que uma reparação por Repair Café, por voluntário. E às vezes a pessoa que trouxe vai ter de ficar lá. Vai ficando. Imaginamos, portanto, o Miguel que chamou uma coisa que seria uma reparação de secagem mais tempo. Neste caso, a pessoa, imaginamos, chegava às três e ia lá às seis. Ficava lá a fazer a parte final, a lixar, a pôr o restaurador. O Carlos explicava, olha, nesta perna é assim que se faz. Não é? E... Oh, Carlos, explica-te lá o que é que estás a fazer agora. Vais cerrar, não é? É preciso criar aqui uma... Uma taula? Uma taula, sim. Sim, uma taula. Exatamente. Uma taula, não é? Uma perna partida. Exatamente. Portanto, vou cortar aqui quatro pecados e depois vou utilizar gramos para secagem assim. Olha cá, coloquei-te isso. Coloca-te. Coloca-te, coloquei-te isso. E então vais aí cortar matão. Olha aqui o coletá-te da outra vez. No caso não é o melhor. Melhor este. O Miguel tem um X-A. O Miguel tem um X-A. O Miguel tem um X-A. Está aqui. Porque a fita cola aqui está. É isso. Já está. Este é mais rápido. Ok, portanto, ferramenta certa. Claro, vou pegar aqui. Estás aí muito perto de um... Cuidado aí como não vamos ter um direto. Um direto. Não, não. O ideal seria, neste caso não estamos aqui, mas seria pormos aqui a madeira presa com 2 gramos. Então calma. Mais tempo. Ok. Já está. Se calhar posso ajudar a agarrar aqui também? Ah, Rafael, respondes aqui uma questão de quem nos está a ver, do André Pinto, que pergunta também dá para colar madeira de castanho. De castanho? Sim. Sim, claro, madeira de castanho, sim. Ok, madeira. As madeiras gordurosas são mais complicadas de colar. Por exemplo, se for teca, que é uma madeira que tem gordura, já é mais difícil de colar. Mas as madeiras... A aderência é mais difícil, não é? Sim, porque quando tem gordura não... É a própria... É uma característica própria. É. É uma característica própria. Mas castanho não... É uma madeira normal, é uma madeira portuguesa, não tem problema nenhum. Esta cola serve tanto para castanho como para pinho, não tem nada de extraordinário. Isto estava, não, um bocadinho. Desculpa o lado. Mas faz as desligarinho. Não, 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 não tem espressa. Há aqui um bocadinho de força de braços, mas enfim. O objetivo mesmo é de só ter estas pecinhas, é mesmo só criar estas pecinhas. Estão a perceber? Se calhar mais estará aí por lado. Estou aqui com as peças. Acho que é sempre interessante para vocês mostrarem lateralmente, para as câmeras apanharem. Portanto, agora utiliza-se os grampos também, para fazer a pressão. Exato. Eventualmente uns grampos maiores, se quiseres. Mas este acho que precisa de um maiorzinho. Tens aqui estes. Tens aqui maiores. Tens aqui vários tamanhos. Tens aqui vários tamanhos. Tens com estes. Tens bem. Tens aqui outros. Há mais do isto? É, e depois também há daqueles de apertar, não é? Também podemos usar estes para demonstrar do outro lado, outro tipo de grampos. Olha lá. Está confortável? E é? Aquele ali é que está assim. Ela não dá um carinho de torta, vê lá se é preciso indiretá-la. Esta aqui vamos ter... Eventualmente podemos pôr em um calçozinho, não é? Para pôr direita. Esta aqui... Temos aqui algum problema. Temos que pôr aí um calço. Queres um bocado de papel para fazer calço? Ah, para não estragar a madeira? Sim, eventualmente. Não, eu estou a te levar a madeira mesmo para não estragar a outra madeira. Se quiserem, temos aqui uma maneira proprietária. É, olha, tens aqui cartão para poder fazer um calço. Claro. E lá se tens interesse... Não fala-te não. Não é necessário? Mas estava... A pergunta era sobre o castanho. Em princípio não haverá problema nenhum. A única coisa que temos de ter cuidado realmente é se as peças batem mesmo certinho. Ou seja, quando elas partem muitas vezes elas ficam tortas e às vezes é preciso pôr as fibras direitinhas para elas entrarem direitinho. Às vezes é quase impossível. Então temos que retirar algumas e depois vamos preencher esses pequenos com cola. Mas o parte exterior convém sempre ser assim. Se não ficar, é como o Carlos estava a dizer, o Carlos estava a dizer que às vezes não é possível repararmos algo que ficou... Ficam assim pequenas falhas, não é? E aí vamos poder preencher isso com uma cera, com um restaurador, com uma massa de madeira que vocês têm aqui também. Vamos ver depois se este vai ser preciso ou não. Não, estamos em tempo e tempo. Estamos em tempo e tempo. Sim, temos aqui outra questão. Se calhar aqui já não escorrega. Ah, vai escorregar. A mesma pessoa que muitas vezes a pergunta há pouco, o André Pinto, diz-nos então que demora um pouco mais para a cola secar. Não, a cola demora o mesmo. Se for outra madeira... O tempo de secagem é o mesmo? O tempo de secagem é igual. O que seca é a cola. O que acontece é que se tivermos uma madeira gordurosa, se calhar vamos ter que lixar. A nossa etiqueta. Exato. Portanto, dizeres que o tempo de secagem então é o mesmo? Não, o tempo de secagem da cola será mais ou menos o mesmo. Obviamente se for uma coisa que esteja no interior e uma madeira realmente for mais hermética, vai obviamente demorar mais a secar porque não vai passar através da própria madeira a secagem, não é? Portanto, vai ser só o mesmo pela frincha, mas no final a cola vai secar também. Eventualmente isso pode acontecer, sim. Vão contando o que é que vocês estão a fazer. Carlos e Miguel, o que é que vocês vão fazer? Nós agora vamos, nós já mais ou menos estabilizamos a madeira, mas ela ainda falta ser apertada porque... Ah, neste sentido, não é? Sim. Portanto, vamos usar aqui uma ferramenta, entre aspas... É uma fita, não é? Sim. Eu, quando não tenho coisas destas, o que eu uso é mesmo aquelas fitas de amarrar em cima do carro. De improvisas. Sim. As fitas de sentar. Pronto. São estas que estão aqui. E um só faz um torniquete, portanto. Obrigado. Basicamente. Amarra assim. Vamos dizer que... E depois, usando uma ferramenta qualquer... Trescer, não é? Vou descendo... E ela vai... Ah, pode explicar. Normalmente aqui com uma destas. Será que esta dá para dar a volta ou tem que ser uma coisa mais pequena? Não. Tipicamente é uma coisa destas. Uhum. Assim. Ah, se calhar. E ela... Eu vou... Eu vou... Mostra lá. Eu vou apertando. Talvez Miguel garrando aí. Dessa forma exerçava uma pressão, não é? É, faz-se a pressão e depois vai ter que ser trancada. Sim. Eu preciso ter... Portanto, se não tivesse esta coisa aqui, ela saltava. Um ponto. Faz uma pressão... Se calhar aqui. Se calhar tens que fazer com isto. Tinhas aí depois de trancar, não é? Tens que pôr aí algumas vezes depois de trancar. Sim. Mas isto para trancar é basta empurrar-se para aqui ou ela fica a fazer força aqui? É que até pode entelar aqui para cima, não é? Hã? Ou aí também dá, sim. Queres um martelo? Talvez batendo aí de lado... Não, não. Está bom. Queres? Ela pode saltar e ele não vai com ela na cara quase. Se calhar é melhor. Ela não... Não, saltar... Sim, para cá. Para dar aqui um bocadinho. Exato. Em termos de segurança é melhor. Portanto, uma situação dessas, à partida era feita entre a pessoa que está a reparar e a pessoa que está a reparar. Sim, 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 sim. Neste caso, o carro está... Portanto, agora se calhar estão a assumir papéis diferentes, mas no fundo a pessoa podia estar a jogar o torniquete e depois, em medida de segurança para ele não saltar, o Miguel teve o papel do carro. Portanto, isto é uma coisa que se pode fazer em casa com isto e eventualmente também pode ser feito com uma corda resistente. Sim, sim, sim. Com um cabo. Exatamente. Eventualmente, se quiseres dar aí um jeitinho com alguma coisa... Eu acho que vou querer por aqui também um bocadinho porque ele aqui parece que precisa de mais um bocadinho. Queres dar? Sim. Fazer a pressão aqui, não é? Sim. Não queres o maço? E qual é que é o tempo necessário para pegar a pressão? O maço vai em ramaguar. Eu vou perguntar. Depende. Carlos, quanto tempo é que achas que vai... Neste caso seria preciso para estar aí a fazer a pressão, isso tudo? Eu deixava às duas horas no mínimo. Duas horas? Sim. Sendo que esta cola diz que é rápida, mas habitualmente duas horas no mínimo. Ok. Rafael, só em termos conclusivos, para quem não esteve a assistir no início, não esteve a precisar nos acompanhar no início do nosso Raper Café, onde é que as pessoas podem então consultar e desistir ao Raper Café? O Facebook é a vossa principal ferramenta de comunicação, não é? Sim, sim. Exatamente e exclusivamente, neste momento, a nossa ferramenta de comunicação. Porque há tantas pessoas a querer ir, basta... Já nem fazemos muito mais publicidade. Exatamente. Exatamente. O que nós queremos, no fundo, é passar a mensagem e que apareçam outros Raper Café. Ou seja, o nosso objetivo, neste momento, não é o Raper Café de Lisboa crescer mais. É o Raper Café de Portugal. Podemos ter maior frequência, portanto, com mais voluntários teríamos mais frequência. Claro. Temos cerca de 40 e tal voluntários, mas eles nunca podem... 40 e tal voluntários. Sim, sim, sim. Mas nunca estão ao mesmo tempo, portanto, às vezes o podem, outros não podem. Mas, pronto, é aquele grupo que eu disse, cerca de 12 a 15 por sessão, também é basicamente o que nós podemos fazer, não queremos muito melhor. Mas tem evoluído, não é? Tem evoluído. Tem mais ou menos estabilizado agora. Agora, o que nós queremos é realmente passar esta mensagem. Há o Raper Café de Lisboa, pode passar a ver o Raper Café Alfragito, porque não. Não é? Pode passar o Raper Café Sintra. Claro. Portanto, isso seria, para nós, muito positivo. E estão realmente a aparecer alguns, não é? Portanto, o que nós queremos é que, e às vezes fazemos isso, são ações em que alguns dos nossos voluntários vão em tal, fazem uma sessão, nós pedimos sempre que nesse sítio haja também pessoas, duas ou três, que também possam estar connosco também a voluntariar-se, e passamos a ideia, passamos mais ou menos um método que nós usamos, isto é que ela percebe também, depois há uma fórmula como é que... Este caso hoje é o Raper Café Le Pau Merlois. Este caso é um... Isto nem é um mini Raper Café, isto é uma demonstração de como é que poderia ser um Raper Café, porque realmente é um carinho diferente. E teve direito a café também. E teve direito a café. O Raper Café não tem só café, tem bolinhos, tem... Sim, sim, sim. Temos uma mozinha que há um ou dois voluntários ou voluntárias que vão estar a servir... Sim, a intenção aqui do termo café é ser uma coisa descontraída. Descontraída e principalmente quem chega, às vezes está todo ocupado e as pessoas ficam ali um bocadinho à espera, a conversar, pronto. Vamos ver como é que esta situação evolui para nós realmente começarmos outra vez a fazer sessões Raper Café. Ok. Então, Carlos, temos aqui a cadeira a toar. O que é que... Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é, daqui a duas horas, retirar todos os grampos desse ciclo de incondições. E depois, nas zonas onde falta madeira, onde faltava aquela tal madeira que nós tínhamos falado ainda há bocado, colocar uma pasta. Passava... Passava... Como é que o Miguel ia conseguir passar essa pasta? Era com... Sim. Seria com... Por exemplo, esta que está aqui, tem aqui as expressões todas, portanto é só basicamente esse grupo que está aqui. Com uma espátula que coloca a pasta... A madeira nas lacunas. Sim. Eles também têm cá, que eu vi, cera com cor. Esta pasta que está aqui é uma cera. Exatamente. Para acertar a cor. Para acertar a cor, para colocar aqui em cima. Depois, pensar um bocadinho de revival, de restaurador. No final, passar por tudo e está pronta a placa. Sim. E em princípio, fica feito. Em termos de segurança, se calhar, temos de ter algum cuidado de tirar aqui os torniquetes para eles não saltarem também, não é? Sim, sim. Nada de muito especial, mas é só tirar os torniquetes com calma e depois ficar com condições e que não precisar de ir a um confortacional mais graduante. Ok. Obrigado, então. Papel, agradeço imenso a vossa presença aqui. Obrigado. Foi um prazer ter assistido ao Repair Café. A quem nos está a ver, continue a acompanhar-nos no Instagram e na nossa página do Facebook. Para quem não teve a oportunidade de ver os nossos vídeos ou quiser rever, pode fazê-lo através do nosso site www.roamerlam.pt. Vamos continuar com mais surpresas. Muito obrigado por terem estado desse lado.